O Brasil está cheio da palça aqui, lá de Cabo de Chico Lima, obrigado, lá de Cabo de Chico, o Jeiro do Ciro. Que a paz do amor de Cristo proteja todos, esteja com todos, ele não vai desistir. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico, o Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. O Brasil está chegando, lá de Cabo de Chico. É um perigo para de barra de santo pequeno, um espalho de pegar a água que está sendo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.